O Vozes dos Biomas está no ar! Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! No episódio de hoje vamos embarcar em um estimulante capítulo do ativismo ambiental, brasileiro percorrendo a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Bioma Marinho e o Pampa ao conhecer um pouco da história da Agapan com seu meio século de vida. Na trajetória de pioneirismo no ambientalismo brasileiro, a Associação do Bioma Marinho e a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Agapan, se destaca ao completar em 2021 meio século de existência. Entre expoentes dessa história, que deixaram um importante legado, estão os ambientalistas José Antônio Lutzenberg, Augusto Carneiro, Caio Lustosa e Alfredo Gui Ferreira, entre outras mulheres e homens que compõem a história da ONG até hoje. Durante essas décadas, muitas iniciativas se destacaram na trajetória da Agapan, como na mobilização pela conservação da Mata Atlântica, da bacia hidrográfica do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul e no combate ao uso de agrotóxicos, entre outras agendas importantes. Vale destacar que, em 1976, a entidade publicou o livro Fim do Futuro, Manifesto Ecológico Brasileiro, considerado um documento pioneiro escrito por Lutzenberg. Para falar dessa rica história, nosso setagésimo sétimo entrevistado no programa Vozes dos Biomas Blogs Cidadãos do Mundo, jornalista Sucenes Kradaheski, é o biólogo, arquiteto e urbanista Francisco Milanês, presidente da Agapan. Ele é especialista em análise de impactos ambientais pela Universidade Federal do Amazonas e mestre e doutor em educação pelo Programa Ciências Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Grata por sua participação, Milanês. E, por favor, a gente vai começar nosso bate-papo você contando para a gente como surgiu o ambientalista Francisco Milanês e como sua história se cruza com a Gadafã. Então, Bela, bom dia, prazer estar aqui contigo e com todos que nos assistem. A minha história começou bem cedo porque eu, desde pequenininho, talvez por timidez ou coisa assim, mas eu fiz amizade no pátio, ou seja, com bichos e plantas e tal. Eu ficava, grande parte do dia, socado no pátio. Então, eu sou filho de uma família já bem mais velha que eu, tinha irmãos 20 anos mais velho que eu. Então, eu já não sofria a pressão dos primeiros filhos e ficava solto lá. Bom, e aí eu aprendi a gostar e fazer amizade, o que eu considerava com animais e todo tipo de animais. Eu comecei com animais normais assim, galinha, pato, essas coisas, peru. Mas depois comecei a gostar de aranhas, lagartixas, tudo que aparecia na frente eu cuidava e criava. Então, por essa razão, eu pegava os livros do meu irmão mais velho, que era médico, e estudava biologia. Sabe aquelas coisas de guri de sete anos de idade que sabe os nomes e todo mundo pergunta? Aquela coisa assim, os amigos dele perguntavam e eu ficava muito... Então, eu fui cada vez mais desenvolvendo e gostando. E aí descobri a ecologia, como ciência estava nascendo. Na verdade, já tinha nascido a tema, ninguém sabia dela e ninguém dava bola na Europa. E o Brasil, basta ver que quando a Agapã foi criada em 71, não existia nenhum livro de ecologia em português ainda. Então, só foi sair o primeiro em 74, do Menegoto. Então, é uma coisa... E isso é... Eu estou falando de antes ainda, então... Como eu falava sempre disso e era meu assunto e tal, as pessoas que me conheciam acabavam relacionando. E o Fernando Santos, que é um amigo das minhas irmãs, que já estava na faculdade quando eu estava no ensino fundamental ainda. ele foi, acho, fundador da Agapã ou entrou logo no início. E aí ele imediatamente lembrou de mim e foi no meu colégio e disse olha, eu vou te levar num lugar que tu tem que conhecer e tal, que tu vai gostar. E me levou para uma reunião da Agapã ainda em 71, em agosto de 71. A Agapã foi fundada em 27 de abril. E eu fui lá e... Para mim eram aqueles velhos, né? Na verdade, depois... Hoje a gente olha e não eram tão velhos, eram jovens de meia idade. E... E eu gostei do assunto, gostei da coisa. Fiz minhas críticas, porque eu era opinioso. E... E o Lutzenberger me arrematou. Quando, na saída da reunião, nós fomos para um restaurante e tal. Aí ele perguntou a minha opinião. E eu achei assim, eu digo, olha, eu acho muito tapa-buraco, né? Vem um guri dizer isso e ele chamou a atenção dele, né? E porque eram várias lutas fragmentadas, né? E tal, mas o que tu acha? Eu digo, não, eu acho que a gente tem que mudar a forma de ver o mundo e tal. A forma de pensar os valores e aquela coisa toda do consumismo que tava surgindo, né? E aí ele ficou muito... Como é que se diz? Impressionado com aquilo. Chamou a atenção dos outros. Aí ele perguntou pra mim. Tá, mas tu achas que isso vai acontecer? Essa mudança vai acontecer em... Em quanto tempo? Eu digo, olha, eu acho que vai levar uns 20 anos, né? Pra mim era uma enormidade, né? E... E ele disse, bom, daqui a 20 anos tu acha que vai ter o que proteger se a gente não cuidar, não lutar pra preservação das coisas agora? Aí eu digo, é, eu acho que talvez não, né? Daí nesse momento eu... Eu me engajei e disse, não, faz sentido, mesmo que algumas lutas pontuais, porque a gente precisa, enquanto transforma a cabeça das pessoas, ir mantendo o máximo de coisas sem destruir, né? E essa foi a minha entrada na GAPAN. E que transformou-se na minha vida, né? Porque depois, quando eu já tava no ensino médio, eu já dava palestra, já me achava grande coisa, né? Fui aprendendo rápido. E eu também dava aula, então eu sempre gostei muito de... do ensino. Eu dava aula particular, física, matemática e química. Então, eu tive uma certa facilidade de me expressar e tal. E aí, bom, quando eu entrei na universidade, eu já era um... já estava totalmente imerso na questão ambiental e... e tudo que eu estudei sempre foi com esse enfoque, né? Eu fiz várias aventuras dentro da universidade. No caso do pioneirismo da GAPAN, a gente tem que destacar, porque é relevante, né? Na história do ambientalismo brasileiro. Eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho dessas personagens, né? De início, né? Que fazem parte dessa história. Você já contou um pouquinho aí, né? da introdução para o Lutz Semberg, né? Mas para poder falar da contribuição deles para o ambientalismo brasileiro. Pois então. O Lutz teve um papel importante, porque a maioria dos fundadores da GAPAN eram professores universitários e pessoas de altíssimo nível de conhecimento. Mas, às vezes, pessoas mais recatadas, assim, né? E o Lutz era uma pessoa com expressividade, né? Então, acredito que foi por essa razão, não estava lá no momento da fundação, mas que botaram ele de primeiro presidente, né? O Lutz, é importante que ele vinha de uma experiência, ele era diretor de uma multinacional de venenos, que, na verdade, começou como química, de adubo químico, e estava se transformando, estava entrando os venenos. E ele não conseguiu lidar com isso. Ele morava, na época, em Marrocos e se demitiu. E aí voltou para a cidade dele, que era Porto Alegre, e encontrou essas pessoas, enfim, entrou nesse movimento de criação. E por que eu estou dizendo isso, que é importante? E até vou te dizer mais uma coisa interessante para refletir. Muitas pessoas ignoram e dizem, não, mas existiam entidades conservacionistas bem antigas. E é verdade. Existem entidades de séculos. Bem importante. Mas o conservacionismo, ele protegia a natureza de uma forma simbólica, ou às vezes efetiva, parques, mas como se a natureza pudesse ficar lá e a humanidade aqui. E não questionava o sistema como um todo. Então, a Agapan nasceu questionando o sistema. Então, por isso que ela é pioneira no ambientalismo com uma visão muito maior da coisa e não com uma visão não. preserva as espécies ali no parquezinho, tá bom. Primeiro que nem se sabia na época, mas os parques não preservam as espécies. Não é suficiente. Porque existem quantidades, né? Tem espécies como, por exemplo, uma onça-pintada que precisa de milhares, às vezes, de hectares para viver. Uma. Então, os parques não são suficientes para isso. Enfim, mas a ecologia, para terem uma ideia, na época, a gente tinha que explicar para as pessoas. A gente se dizia ecologista. E ninguém sabia. Mas o que é ecologia? Ninguém sabia o que era ecologia. Nos colégios, nas universidades, estavam começando a ouvir, mas saíam definições muito estranhas. Bom, até hoje, né? Não é uma coisa assim que domine o público, digamos assim. Mas isso é bem importante porque a linguagem começa com dificuldade, né? Tu não... Falar em ambiente, o termo ambiental vai surgir nos anos 90. Porque ambiental não dizia nada. Ambiente real, ambiente da casa, não dizia nada. Não tinha nenhum sentido essa palavra. Foi surgir bem depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Agapã foi berço também da agroecologia. Por essa razão que eu acabei de dizer. O Lutz era agrônomo, sai de uma multinacional de veneno, e uma das primeiras lutas nossas foi, tanto que em 82, foi escrita dentro da Agapã, foi apresentada pelo deputado Antenor Ferrari, na época, do MDB, na época, e foi escrita dentro da Agapã, a lei de agrotóxico primeira do Brasil, em 82 aprovada. E ela deu origem à lei nacional com perdas, porque a lei nacional é bem inferior sete anos depois, em 89, se não me engano. Então, a agra... E a gente discutia, bom, não quero comer com veneno. Então, a gente tinha gente que plantava alguma coisa no pátio e levava. E nós, poucos anos depois, junto com a GFU, Grande Fraternidade Universal de Porto Alegre, que também tinham pessoas com essa sensibilidade, fundamos dentro da Agapã a Colmeia, que foi a primeira cooperativa de produtores ecológicos. foi uma cooperativa, e era uma cooperativa de produtores e consumidores, os dois eram associados. Então, fazia a ligação que hoje se fala, cadeia curta. E eu, depois, quando entrei na faculdade, passei a plantar também, e fui... Inclusive, era consumidor e passei a ser um fornecedor da Colmeia. Mas essas primeiras... O Lutz tinha essas características. Ele lia muito, era muito atualizado, e lia revistas científicas e estava sempre trazendo novidades. Ele era questionador, ele era impetuoso, sabe? E gostava de uma coisa que eu não sei se aprendi com ele, mas que eu gosto, que é também fazer. Não só falar, mas pegar e fazer, se arriscar e virar telhado de vidro, né? Em vez de ficar só. Então, isso é uma característica bem marcante no Lutz. Que, claro, levou a alguns desgastes, mas também a muitos acertos. Depois, o Lev Goy foi nosso segundo presidente. E é muito importante falar dele, porque o Flávio Lev Goy era uma pessoa... Era um cientista, um professor da URGS, da genética da URGS. Ele era um químico. E ele introduziu coisas importantíssimas. Eu diria que a Agapã foi pioneira na questão dos metais pesados. E das dioxinas. Dioxinas, para aqueles que não sabem, quase ninguém sabe, são compostos clorados. É a família mais tóxica que existe. Ao ponto de que, por exemplo, na água, na Alemanha, não é parte por bilhão, nem parte por trilhão. É zero. Não é permitido nenhuma presença de dioxina. Tão perigosas que elas são. É uma família de clorados. E onde há processos com cloro, elas acabam se criando. As dioxinas foram detectadas, nos primeiros lugares, no agente laranja, que eram aqueles venenos de guerra que depois se transformaram em agrotóxicos. Eles eram fruto da má... Um erro de produção que formava dioxinas. E eram extremamente tóxicos e ninguém sabia. Todo mundo atribui a própria... E depois, por exemplo, nós lutamos muito, porque nós somos... Isso foi em Londres, eu descobri, em 1995, representando a Agapã, no Encontro Mundial sobre Celulose, que nós éramos a ONG com a maior experiência em celulose do mundo. E, de fato, em Porto Alegre, ao lado de Porto Alegre, em Guaíba, foi criada em 72, no ano seguinte à fundação da Agapã, aborregaram uma celulose norueguesa que não tratava nenhum efluente, jogava tudo direto no Guaíba. E, bom, foi a nossa luta desde o início, acabou por sendo fechada, porque ela nunca cumpriu os prazos que o governo deu, e o governo se sentiu obrigado, devido à pressão popular, a fechar ela. E depois que abriu com outro nome, e hoje ela ainda existe com outro nome, mas já com tratamento de efluentes, o que não fica perfeito, e ela usava cloro, como a maioria delas usa, para branquear, portanto, produzia muita dioxina e largava no Guaíba. E hoje ela ainda fazia isso, infelizmente, a diferença só é que ela usava cloro elementar, e agora usa dióxido de cloro, que é um pouco menos, mas é absolutamente perigoso também, e nós lutamos, continuamos lutando contra isso. Então, o Flávio Levigoi foi um cara que muitas entidades internacionais, inclusive, começaram a incluir esses temas, então, é uma coisa bem importante, o pioneirismo da GAPAM, ele se dá em nível mundial por discutir o destino humano e a forma de se desenvolver os valores humanos, desde 1971. Enquanto que outros, mesmo surgidos depois, surgiram conservacionistas, e obviamente foram, com os anos, foram se dando conta que o problema era muito maior, que a questão era muito mais profunda. Então, não era deixar de matar baleia, não era deixar de... ou tratar efluentes, que não é suficiente, porque a quantidade de energia e poluentes, mesmo tratados que nós estamos produzindo hoje, não sustenta a vida no planeta, e a grande espécie em risco, não é a Gaia, nem outras espécies, mas somos nós mesmos, né? Embora a gente tenha já destruído, estamos destruindo diariamente espécies, extinguindo espécies, o grande risco é de nós extinguirmos a nós mesmos. É, Milanês, e quais são as principais causas, né, que a GAPAM defende e defendeu, né, com relação aos biomas, né, quando a gente entra nessa questão de biomas? Ótima pergunta. A GAPAM surgiu em plena ditadura militar, né, então é bem importante. E nós circulamos, isso foi uma vantagem grande para nós, nós circulamos de 71 a 75, sem nenhuma censura, porque os próprios militares não sabiam, não tinham nem ideia do que se tratava aquilo. Como a censura jornalística na época era avassaladora, né, nos jornais, etc., era censura em tudo, né? Então, o que que acontece? Nós passávamos limpo. Os jornalistas tinham um problema gigante, eles só podiam falar de mulher e futebol, porque não podiam falar de política, não podiam falar de problema, não podiam falar de nada. Então, eles imploravam, imploravam por notícias nossas. E nós estávamos constantemente na mídia, o sucesso espetacular, mas era porque não tinham que publicar, não era nem mérito nosso, nem era uma circunstância histórica. Em 75, quando o pessoal sobe na árvore, o Dairel e outros sobem na árvore, acontece um fenômeno interessante. Dali, não o Dairel, que desceu um pouco antes para negociar, os dois que desceram foram direto para o DOPS. e do DOPS, que tu citaste já, foi o Caio Lustosa e o Carneiro e o Lutz, para tirar eles de lá. Se você puder explicar um pouquinho melhor o que foi essa circunstância da árvore, para a gente entender. Isso eu sempre uso como um exemplo. A gente diz que coisas pequenas não têm efeito. Uma coisa pequena no momento certo, histórico, é avassaladora. No mundo inteiro, as pessoas podem achar que exagera, não é? Saiu no Times essa notícia. Ora, o cara sobe numa árvore para proteger uma árvore em Porto Alegre e sai no Times. Por quê? Porque era um momento, não existia praticamente a luta ambiental ainda, estava se formando no mundo, não existia, e as pessoas estavam cheias de ouvir, morreu não sei quantos intoxicados disso, morreu... Na época a gente tem que dar uma viajada no tempo, porque às vezes a gente perde a noção do tempo. Praticamente as fábricas não tinham um tratamento de influentes. E quando surge a primeira cúpula mundial de Estocolmo, cúpula mundial da ONU de meio ambiente, em 72, a HPA já existia, aí surgiram entidades para ir lá, que é aquela coisa que nem na Rio 92 surgiu um monte de ONG, a HPA não surgiu por isso, que nem participou. Qual era a discussão em Estocolmo, que nós éramos totalmente contrários? Já. A discussão de como é, trata efluente ou não trata? Está morrendo muita gente, está dando mega intoxicação na Inglaterra, na Índia, não sei o quê. Nós temos que começar a tratar efluentes, porque vai começar a matar gente em grande quantidade. Essa era a discussão. Nós discordávamos totalmente, porque nós entendíamos que era mais profunda a questão. Não bastava tratar efluente. A forma burra que era, claro, reduz o tratando efluente, e nós lutamos por isso, obviamente, mas tinha que mudar a forma de consumir, a forma de produzir, a forma de pensar as coisas. Então, nós já estávamos em total dissonância com o interesse econômico, que dizia, tudo bem, se forçarem muito, a gente trata os efluentes. Que foi o que aconteceu com a RioCel dez anos depois. Ou seja, em 72, exatamente quando eles tocou, ela não tratava nada, largava direto do Guaíba. Levou dez anos para fechar ela, e só aí ela começou a tratar. Então, né? Hoje acontece... Acontece isso, acontece isso, mas hoje é penalizável. Hoje tem lei, hoje tem pessoas, e hoje tem recursos tecnológicos, inclusive, para evitar. Então, a gente, às vezes, fala das coisas, e tu perguntas da árvore. Bom, estava sendo construído um viaduto na frente do campo central da URGS, que é bem no centro da cidade, no parque da Farroupilha, e na avenida que passa ali, estava sendo feito um viaduto. O prefeito, que não era prefeito, era um interventor, que é uma capital, não tinha eleições, né? Período militar. Então, tinha um interventor, Thompson Flores, que adorava cimento. Ele estava acabando com a cidade e transformando tudo em cimento, porque ele era engenheiro. E aí a gente discutiu bem cá, mas não precisa cortar essas árvores aqui para fazer o viaduto. Aí vieram discussões de mil engenheiros, não, tem que cortar, não tem como evitar. E aí a gente teve uma conversa, uns papos da Agapã, que a gente tinha sempre reuniões, e o Lutz disse, olha, se alguém ver, de repente uma das coisas poderia ser subir numa árvore e tal. Então, este pegou e fez nas férias o corte das árvores para evitar os estudantes, porque eram do lado da URGS, né? Só que os malandros sempre têm azar, né? E aí era dia de matrícula, que na época era presencial. Nós estávamos entrando na universidade, o Dairel e eu, éramos bichos. e o Dairel viu e olhou e subiu, eles estavam cortando uma fila de aço, subiu na primeira árvore que vinha. Aliás, até foi muito engraçado, porque ele pediu a escada para um dos caras que estava trabalhando ali se podia emprestar a escada. Aí o cara emprestou e ele subiu, porque era impossível chegar no primeiro galho lá. Ele subiu e o cara não imaginava, né, que ele ia fazer isso, imagina. E ele subiu e aí subiram mais dois. E criou-se a questão. Acabou que essas árvores estão até hoje ali, as que sobraram, que já tinham cortado algumas. Era uma tipuana tipa. Mas estoura no mundo inteiro isso. Nós recebíamos, na época era carta, cada vez que ia no correio eram pilhas de cartas de gente dizendo ah, eu também quero criar uma associação, como é que faz, como é que é estatuto, como é que registra, onde que registra. Então, foi uma explosão isso. E bem importante. Foi bom você ter lembrado. E engraçado que o Dairel, que é uma pessoa querida, amigo, ele é mineiro e trabalha com agroecologia. Hoje, na época, ele era engenheiro metalúrgico, eu acho, estava entrando na engenharia. E depois acabou fazendo para agronomia e virou agrônomo, agroecologista. Está aposentado, mas batalhando hoje no interior de Minas. E o Dairel era um cara muito tímido e ele foi no impulso, né? E depois era gente de tudo que era lugar entrevistando e ele não queria saber. Ele se arrependeu tremendamente. Tu vê como é importante uma coisa num momento, né? Que ele, por ele, quando tinha que dar as entrevistas, ele queria não ter subido na árvore, que era um horror aquilo para ele. E claro, hoje é um cara altamente desenvolvido, que fala maravilhosamente bem, uma pessoa muito querida. e que os anos fizeram muito bem a ele, porque continua um cara muito coerente. É engraçado que nós éramos colegas de aula, inclusive, na engenharia. E eu também larguei a engenharia e depois fui para outros destinos, né? Então foi engraçado. E, bom, esse fato mudou tudo. Nós passamos na primeira reunião que teve depois da árvore. Nós fomos fotografados por fotógrafos que não diziam de que mídia eram um por um. Nós fomos todos fichados, né? E aí passou a ser censurado. Aí meio ambiente... Claro que teve um tempo também, né? Não foi imediato assim, porque os caras tiveram que estudar um pouquinho, aprender o que nós estávamos falando. E aí começou a haver censura. Não era tão grande no início. Agora, a pior censura... Preciso te dizer, Sucena. É a censura que se criou anos depois, que é a censura econômica. Só que depois foi se organizando o poder. Então, por exemplo, tinha jornal em Porto Alegre que deixou dois anos de dar notícias sobre a H-PAN, porque nós estávamos na luta contra a duplicação da celulose. Então é um jornalismo que começou a cair um pouco na mão do comercial, né? E a gente hoje sofre isso nas grandes mídias. É uma realidade muito difícil, né? O departamento jornalístico ser independente. Isso é uma luta eterna, né? A gente sabe. Felizmente, a internet nos libertou para coisas mais inteligentes e mais livres, né? Mas isso tudo é história e é bem importante. E, Milanês, a H-PAN, na sua história, ela está envolvida na criação de várias unidades de conservação e em especial também da Mata Atlântica, né? Da lei, né? Específica também na região aí do Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho sobre isso, né? Quais são essas unidades? Nós estivemos ligados à criação de muitos parques no estado e, inclusive, os levantamentos feitos para a criação desses parques foram feitos por associados da H-PAN, que eram professores da universidade, né? Grandes botânicos, como Bruno Irgan, Luiz de Moura Batista e outros marcantes da história do Rio Grande do Sul, construíram um mapa do que nós temos de parques hoje. Praticamente tinha alguma coisinha antes, mas grande quantidade aconteceu nessa luta. Nós... Isso é uma coisa pouco conhecida. Uma luta exclusiva da H-PAN foi a criação do Fernando Noronha, do Parque Fernando Noronha. E, inclusive, a segunda luta que nós fizemos foi para criar o primeiro plano de manejo do Brasil, porque, como era muito turístico já, o primeiro plano de manejo de parques foi uma luta da H-PAN e foi criado em Fernando Noronha porque precisava regular. Para tu terem uma ideia, eu assumi a presidência da H-PAN a primeira vez em 1993. A primeira coisa que eu assinei foi uma ação contra o governo de Pernambuco que estava não cumprindo o plano de manejo do Parque Fernando Noronha. Estava deixando entrar mais gente e tal. E ganhamos essa ação, inclusive. E nós queríamos até tirar a administração do parque do governo do estado. Mas, enfim, ganhamos. Isso não saiu e, ótimo, também não nos importava isso, porque o importante é que se cumprisse o plano de manejo. Outra luta bem importante que eu considero, assim, em nível mundial, talvez a mais importante, foi que nós introduzimos a luta da Amazônia. Existia a coisa da Transamazônica, que era o sonho militar. E, graças à BBC de Londres, é importante dizer, essa TV estatal inglesa, veio aqui e levou o Lutzenberger para ver, porque o que estava fazendo? Então, pegavam no sul colonos, que já tinham uma cultura europeia de agricultura, que tinham vindo para cá já modificado, porque aqui é subtropical, né? O sul já tinham atritos que só levou 40 anos para resolver, porque, por exemplo, se usava arado direto, que é uma coisa exclusivamente para clima temperado, virar gelo, né? E arado é uma coisa que existe até hoje, ou seja, é uma aculturação, a perda da inteligência de uma cultura que acaba vindo. E essas pessoas, que por milhões de razões estão pressionadas, foram jogadas para a Transamazônica para colonizar a Amazônia. O que foi dito, o Lutz chegou lá e disse, olha, esse solo não sustenta esse clima, isso aqui vai ser um desastre, essas pessoas, a produtividade aqui vai desabar em poucos anos, isso aqui vai virar um deserto, etc, etc, etc. Falou um monte de coisa, obviamente todo mundo achou que ele era um radical, só que a BBC, e aí eu quero chamar atenção para uma TV estatal, né? Dez anos depois ela veio e gravou de novo com ele. E tudo que ele tinha dito que era um absurdo, exagero, de ambientalista, né? Na época ecologista, tudo tinha sido pior. Todos os resultados, a destruição era muito maior. E aí virou o filme que eu recomendo, tem no YouTube, A Década da Destruição, da BBC. Que lançou a Amazônia, não existia ONG, muito menos ONG internacional interessada em Amazônia, não existia as ONGs brasileiras da Amazônia, não existia nada disso. Então foi um salto que deu, graças à BBC, o poder de divulgação e ter levado para a Europa, né? Que é um centro importante, né? De pensar e preservar, até porque a Europa foi destruída há muito mais tempo, então eles já conhecem a dor e o dissabor de ter destruído o ambiente, né? Então, a questão da Amazônia foi, acho que, uma questão maior contribuição. E já começamos, inclusive, porque a Amazônia era dita, e nós lutamos muitos anos, era dita pulmão do mundo, que é uma bobagem, e nós colocamos essa questão de que ela era, na verdade, ar-condicionada, ela era regulador climático mundial e de água, e não pulmão, porque uma floresta tropical, úmida, de clímax, como a Amazônia, não produz oxigênio, ela é equilibrada, ela produz só o que ela consome, né? Então, isso é uma imaginária que as pessoas têm, e o oxigênio vem de áreas úmidas, que são desequilibradas, áreas úmidas, banhadas, o oceano também é alguma coisa, mas, sobretudo, os banhados, né? São as grandes, e, curiosamente, é o que o ser humano mais gosta de drenar e destruir, né? São as áreas de alta produção de oxigênio, ou liberação de oxigênio, para ser mais preciso. Então, tu disseste, e aí os parques do Rio Grande do Sul, o Parque de Espinilho, o Parque Taim, Turvo, enfim, nós temos um sistema de parques enormes, né? Do Pampa, da Floresta Ambrófila Mista, ou Mata de Araucária, da Mata Atlântica, né? Do Litoral, o Taim, né? Que é um banhado, parques de banhados litorâneos, que fica entre a Lagoa dos Patos e o Oceano. Então, tem essa enormidade de variedade de parques, né? Que nós tivemos muito... Ah, e dentro, quase de Porto Alegre, que é a nossa cidade vizinha, mas é colada, um dos parques foi, desde o início, luta, que era o Parque Itapuã. Itapuã, eu já trouxe aqui, tive a oportunidade de trazer pessoas do mundo inteiro, conheci o mundo inteiro, o Ásia e tal, as pessoas ficam encantadas. A beleza de Itapuã, a beleza cênica do Parque Itapuã, é uma loucura, ele fica na beira da Lagoa do Guaíba e da Lagoa dos Patos. E ele tem praias, né? Portanto, de água doce e pedras maravilhosas. Estavam sendo, sabe o quê? Feitos, Sucena. Estavam sendo cortados para fazer piso em Porto Alegre. Então, são matacões assim, que as pessoas olham e dizem assim, para aí, eu quero parar e ficar meditando aqui. É de uma beleza ímpar. Estava sendo minerado. E Porto Alegre inteira, os morros de Porto Alegre que são lindos, estavam sendo cortados. Então, isso foi uma das primeiras coisas, 73, 74, nós proibimos a mineração, até hoje é proibido. E preservamos muitas belezas cênicas que não seriam, não se poderia reconstruí-las, né? Que foram essas belezas de pedras gigantes, né? Que estavam sendo mineradas para fazer piso de rua. E, Milanês, o Rio Grande do Sul, ele é um polo de agronegócios, né? Então, a gente sabe que vocês enfrentam também localmente uma batalha árdua, né? Diariamente. E também como da mineração, né? Grandes projetos, né? De polos, né? De mineração, que também tanto vão atingir Mata Atlântica, Pampa, enfim. Todos os biomas, né? Estão... E alguns biomas mistos, né? Também corredores ecológicos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que a gente está trazendo as décadas, né? Para a atualidade. Quais são os problemas hoje, né? Que vocês vivenciam? Quais são as bandeiras de luta? Pá, muito boa colocação. O Rio Grande do Sul tem uma tradição pecuária antiguíssima, né? Oriunda do gado jesuíta, né? Que veio dos países hispânicos. E que quase que se acervajou aqui e foi construindo a nossa cultura, né? Uma cultura que era basicamente pecuária. Depois, nos últimos séculos, foi introduzida a agricultura com sucesso. Até porque o nosso clima é um clima de distribuição de chuva pelo ano todo. Então, é um clima muito bom para a agricultura, né? Temperaturas interessantes. Aí vai a agricultura daquelas temperaturas, né? Semelhantes ou compatíveis com culturas europeias. E, bom, isso fez a nossa tradição, né? O charque que nós exportamos para o mundo, né? Há três séculos atrás. Bom, e o Rio Grande do Sul depois entrou esse empobrecimento, porque as fronteiras agrícolas cresceram no Brasil, né? O Centro-Oeste em especial. E o Rio Grande do Sul perdeu uma importância relativa, que ele tinha muito grande. E aí foram os piores desastres. Porque, primeiro, foi criada uma agricultura de veneno, né? Agricultura que, enfim, impera no Brasil todo e no mundo. Mas, para nós, foi muito ruim, porque nós éramos muito preservados pela pecuária. Que era uma pecuária extensiva, né? Aqui é uma pecuária tradicional de gado livre. Então, isso manteve o Pampa até recentemente, até 20 anos atrás, muito preservados. Nós somos o único estado que tem o bioma Pampa. Importante dizer, é claro. Dividem conosco o bioma Pampa, Argentina e Uruguai. Mas, no Brasil, nós somos o único. E é um bioma riquíssimo, né? Nós temos assim, para ter uma noção, as pessoas precisam ter uma noção. Num pasto natural do bioma Pampa, nós temos, em um quadrado de um hectare, 150 espécies. Elas são plantas em alto equilíbrio, sem adubação química, sem nenhum veneno, né? Então, essa preservação foi muito importante. O que aconteceu? Com a presença humana, né? Muitos animais foram caçados, herbívoros naturais. E o gado entrou nesse nicho, ocupou esse lugar no bioma. E manteve os pastos e tudo, né? Que era mantido por outros animais antes, né? Então, para nós, isso é muito importante. O que está acontecendo nos últimos anos? Vem um governo desgovernado, como a maioria das coisas no Brasil, faz desenvolvimento. Ah, precisamos gerar emprego e recolher impostos, que é o principal. E vale qualquer coisa. E os países do norte da Europa, cujo crescimento de uma árvore leva 20 anos, 30 anos, a que se dá em 6 anos, o eucalipto, por exemplo, para colher para a celulose, acharam terra barata, completamente inadequada, de todos os lugares para plantar eucalipto no Brasil, semelhante à Amazônia, mas pior que a Amazônia é o Pampa. Por quê? Em milhões de anos, vocês pensem o seguinte comigo, o ser humano está destruindo aqui o Brasil há 500 anos, e poucos, né? 520 anos. Os índios estavam presentes, mas não destruíram o Brasil há 17 mil anos. Muito bem. Só que todas as florestas brasileiras têm muito mais idade. essas florestas se construíram e floresta ocupa todos os lugares que pode. Por que o Pampa não ocupou? Porque não dá. Ele não suporta a floresta. Essa é a verdade. Então, o Pampa se compõe de campos e capões, que são matas em lugares estratégicos, por exemplo, nas beiras de rio, porque ele não tem suporte hídrico. O Pampa, uma boa parte dele tem bastante areia, ele está perfeitamente harmônico, e aí o cara vem e coloca e faz plantações da maior máquina de evapotranspiração, que não tem culpa disso, o eucalipto. Não tem culpa porque ela é assim. Agora, quem traz da Austrália essa árvore e faz uma monocultura de eucalipto, para te dar uma ideia, em 1995, em Londres, o que eu vi? A primeira coisa que eu saí a conversar, tinha todos os continentes lá, gente especializada em celulose, tanto em produção como ONGs que lutavam. Todos eu perguntei. Os caras eram favoráveis à celulose, o pessoal da África. Não, é importante dar emprego, não sei o quê. E o que aconteceu com os rios? Secaram, todos. Secaram na Ásia, secaram em Minas Gerais, secaram em todos os lugares. Aí os caras disseram aqui, não, o eucalipto não seca. Ora, o eucalipto foi trazido para o Brasil, em São Paulo, para secar os banhados ao redor de São Paulo e vender como loteamento popular. Isso foi a utilidade do eucalipto. Muitos anos depois é que passou a ser utilizado para a celulose. E virou, por causa do tipo de fibra dele e crescimento rápido, virou rainha da celulose. O que vai acontecer? As igrejas dizem, ah, mas os eucalipto estão sobrevivendo. Claro, vai destruir o resto do Pampa, porque o capim tem uma raiz curta. Então, se eu rebaixo o lençol freático, que é isso que ele faz, porque some, por que some arroio, some rio? Porque ele rebaixa, ele vai chupando, rebaixa o lençol freático. A água fica lá embaixo, o eucalipto alcança, a grama não. Então, desertificação é o nome. Desertificação de origem humana. Isso é o que há. A outra medida agora, que nós estamos já com menos, nós tínhamos quase todo o bioma Pampa preservado durante todos esses anos, e agora em 30 anos, a soja entrou no Pampa e está destruindo. Por que que não cabe? Porque é um solo delicado, além dos venenos, que é um horror, ela mexe o solo e desestrutura. Um solo que é baixamente estruturado, ele compacta e vira um lixo, vira erosão. Vira o que se chama as vossorocas, aqueles canyons de erosão que se destroem. Então, nós estamos em grande risco. Falar de bioma é dizer assim, o único bioma Pampa do Brasil, está em grande risco, porque a ignorância humana é a única coisa que parece que se desenvolve nesses últimos tempos. E a ignorância é praticar uma atividade que não é sustentável, porque vai quebrar. Mas como são especuladores e não são pessoas amantes daquele solo, eles compram, usam, jogam fora e vão para outro. Entende? Essa é a diferença. As fazendas tradicionais, as colônias tradicionais, as pessoas cuidavam daquilo com todo carinho, às vezes até cometendo erros, mas porque eles queriam deixar para os filhos, para os netos, etc. Outra coisa é o que surgiu, essa agricultura empresarial, que é especuladora. Então, quatro anos vai dar aqui, seis anos vai dar aqui e depois vira deserto? Não tem problema. A gente compra, usa os seis anos, vende barato, compra outra e segue destruindo. Então, a gente tem que olhar quem está usando o solo e qual é a relação dessa pessoa com o lugar que ela tira o sustento. Se for uma relação especulativa, é o mesmo que está destruindo as cidades brasileiras, e não só brasileiras, no mundo inteiro. A especulação imobiliária, né? Ela é capaz, totalmente desumana, capaz de expulsar enormes quantidades de população menos rica para estabelecer o que ela bem entende e fazer as valorizações de jogos de ações que ela bem entende. Então, as cidades são destruídas pela especulação imobiliária, e o campo é destruído massivamente pela agricultura transnacional, digamos assim, a característica dela, né? Convencional. Outra coisa que tu citaste, isso é bem mais novo no Rio Grande do Sul, embora a gente tenha uma tradição de mais de cem anos de uso de carvão, ele era sempre marginal, e agora nós estamos sendo bombardeados por quantidades de minerações, o que nos leva a ser, estar perigosamente próximo da situação de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado maravilhoso, eu sou apaixonado pela cultura mineira, mas é um estado muito sofrido e muito pobre. a despeito de ser o estado primeiro foi explorado no Brasil, praticamente, massivamente, né? Ouro, ele deveria ser riquíssimo, o que prova que a mineração só empobrece e adoece. É o que acontece em Minas. É um estado empobrecido e adoecido. E gigante, né? rico e pobre, né? Então, estão querendo fazer o mesmo no Rio Grande do Sul e nós estamos absolutamente contrários à mega mineração. Porque nós não somos contra a mineração, porque nós usamos, né? Quando eu uso, então, esse jogo de palavras que todo minerador faz, ah, mas tu usa papel, tu não pode ser contra a celulose. Não. Eu sou contra a má celulose, com métodos e químicas perigosas para a natureza, e o uso abusivo e descartável do papel. Isso é que é. Então, por isso nós fizemos o movimento, a Gapan foi, foi uma das fundadoras, né? Foram duas entidades que criaram o movimento contra a mega mineração, mas a grande maioria está fora. Então, leva, exporta sem imposto. Nós exportamos minério sem imposto. E mesmo que tivesse imposto, mas sem imposto significa o seguinte, fica aqui a destruição ambiental e a destruição na saúde. Então, por favor, nós temos que pensar grande. Ah, nós temos a maior mina de, a maior fonte de ferro do mundo? Pode ser? É verdade? Então, vamos usá-la a nosso favor. Minerar o que nós precisamos e se exportar, exportar com custos altos. Ah, mas eles vão preferir o de outros. O que prefiram? O Brasil não perde um pila por não explorar. Nós, por exemplo, temos o 90%, 80%, 90% do carvão do Brasil está no Rio Grande do Sul. Conhecido, né? Está no Rio Grande do Sul. Que é um, diria uma dádiva, eu diria um problema gigante. Porque o Rio Grande do Sul foi um estado rico, educado, etc., sem nunca usar essa porcaria. E agora nós estamos no risco de ter do lado da capital, essa é uma que está em licenciamento, a maior mina a céu aberto da América Latina, a 13, 16 quilômetros do centro da cidade de Porto Alegre. Vocês imaginem isso para a saúde da população metropolitana. É uma destruição total. A água... Aí eles querem dizer, não, mas é uma mineração, não vai poluir o ar tanto. Polui, sim. São em torno de duas dinamitações por dia. Que só isso gera um particulado espetacular para todos os 5 milhões de pessoas que moram na grande Porto Alegre. Outra coisa é o seguinte, nosso carvão é de baixa qualidade. Não dá para exportar. Então ele será queimado ali. Não tem sentido extrair se não for usar, né? E aí, sim, a poluição que vai ser gerada é espetacular. Nós vamos garantir problemas de bulmão para todos os 5 milhões que moram ali e ainda prejudicar os outros gaúchos, porque isso vai muito longe. Vai longe ao ponto que candiota. Embajar anterior, nós temos processo do Uruguai contra nós por prejudicar, inclusive, o gado do uruguaio a campo com a nossa cinza de candiota, que é tratada, que tem tratamento de efluentes, ou seja, reduz e o que sobra ainda faz mal até para outro país. Então a gente precisa entender do que se trata. Tem um rio, o nosso rio mais preservado, a bacia, né, que é o que interessa do rio, mais preservada no estado hoje, é o rio Camacua. Por quê? Porque ele é um rio de uma região meio pampa, tem formações roxosas, que tem, que se presta para a pecuária de pequeno, pequenos produtores. Então está altamente preservada, como eu disse, né, uma pecuária livre, altamente preservada. Uma coisa que vocês não conhecem, muitas que estão ouvindo aqui nunca viram. Um rio que tu entra é totalmente cristalino, tu pega as pedrinhas e escolhe a cor no fundo do rio, aí tu mergulha, pega aquela pedrinha vermelhinha, azulzinha, a que quiser. Isso é o rio Camacua. Na nascente do rio Camacua, estão querendo instalar uma fábrica, uma mineração de chumbo. O chumbo, as pessoas precisam ter ideia, além de ser um metal pesado, extremamente tóxico, ele está proibido no mundo inteiro. Não é possível mais, tu não entra na Europa, Estados Unidos, com solda de chumbo. Não pode ter eletrônico usar chumbo, porque é muito tóxico. Então, não existe mais isso. O chumbo é um mercado só para cretinos que estão usando chumbo. Muito bem. Minerar chumbo significa envenenar toda essa água e minerar outros metais também, pesados que eles querem. Mas o principal é chumbo. Dura 23 anos e fica o dano eterno no rio. Então, e aí, vai pagar imposto, vai gerar? Não! Vai gerar emprego? Não! Hoje é tudo máquina. Não gera emprego, não paga imposto, é tudo para exportação e o lucro vai ser realizado fora do país. E, milanesa, a gente está chegando aos momentos finais da nossa entrevista. Está bem, assim, eclética. A gente está falando de vários biomas, de várias circunstâncias, da história do ambientalismo. e eu gostaria que você falasse, eu fizesse as suas considerações e falasse aos 50 anos de HAPAM, quais são as metas, agora pensando em futuro, né? O que vocês pretendem fazer? Eu sei que são mais de mil associados, né? Hoje. Então, qual a importância desse capital humano também, né? Que faz parte da HAPAM do hoje. Bem, a HAPAM está em constante transformação nesses 50 anos. É importante dizer que nós estamos abertos para todas as pessoas. Nós somos uma coisa mais rara ainda, que nós somos 50 anos de trabalho totalmente voluntário. Então, a única fonte que nós temos é uma anuidade ridícula que paga os nossos associados. E nós não precisamos de dinheiro porque o nosso forte é inteligência e luta. Então, estão todos muito bem convidados. Hoje, no passado, a gente dizia, não dá, não leva a mal, alguém é longe, se associando. Hoje, com a internet, né? Nós estamos todos juntos sempre. Então, são todos muito bem-vindos à entidade. O nosso futuro, da forma que eu entendo, é, em primeiro lugar, desde o início se discutia educação ambiental. E a HAPAM, inclusive, contra a maioria das pessoas na época, dizia, nossa, tivemos discussões dentro, tinha pessoas que pensavam diferente, mas eu sempre defendi isso, e fomos vitoral. Nós defendíamos a educação ambiental como transversal, que ela não deveria se tornar mais uma disciplina para torturar estudantes, né? E sim, estar entremeada em todas as disciplinas. e isso venceu, né? Nos parâmetros curriculares de 97, isso se transformou, inclusive, em lei, né? Então, é, nós acreditamos profundamente na mudança através da educação. Hoje, o que eu trabalho, casualmente, o que disseste aí, né? Eu, eu trabalho em pesquisa sobre complexidade e saúde na natureza, e, e hoje, o que eu acredito mais do que nunca, é que a educação já aconteceu, os jovens de hoje, por exemplo, que saem da escola infantil, praticamente todos são ambientalistas, né? Em tese, né? Em potencial. Então, essa reforma da educação, o que não aconteceu, e está acontecendo cada vez pior, é a vivência. Então, nós gostaríamos e queremos oportunizar vivências, porque nós estamos completamente desconectados da natureza. E, estar desconectado da natureza é uma coisa muito profunda, porque é estar desconectado de si mesmo, porque nós somos parte da natureza. Então, as pessoas, nós começamos o ser humano pelo medo, criou a cidade, se isolou da natureza, né? Claro, era uma época que tinha feras, monstros e todas essas coisas. Isso sempre foi usado, o medo foi usado pelos que tinham poder para escravizar as pessoas. as pessoas, mas, de qualquer forma, isso criou as cidades e as cidades, tanto que as praças europeias não têm uma árvore, né? São praças de paralepípeta. Era o exemplo. Aqui a natureza não entra, né? Então, eu entendo, por exemplo, que em movimento como urbanista, o movimento grande libertador é trazer a natureza de volta, porque todas as cidades foram natureza um dia, né? São Paulo era Mata Atlântica, né? Rio de Janeiro era Mata Atlântica. Então, nós temos que trazer de volta para trazer a nossa saúde mental, física, porque o ar puro, a proteção, a estabilidade térmica, a umidificação natural, tudo isso é importantíssimo para a nossa saúde. E, sobretudo, que nós mais estamos doentes, que primeiro foi a natureza, depois foram os nossos semelhantes, a gente começou a se isolar. e isso é um processo de concentração, de egoísmo. O egoísmo gera a solidão e a solidão gera a depressão. Nós estamos numa sociedade mundialmente deprimida, né? E a solução para isso, no meu fraco entendimento, é reconexão com a natureza, reconexão total com as coisas às quais nós pertencemos e precisamos para a nossa saúde. E aí, ah, é utilitarismo? Não. É uma coisa muito mais profunda. E aí eu recomendo a palavra muito, como é que se diz, temida e atacada, que é a espiritualidade. A espiritualidade trata-se da reconexão, espiritualidade laica, não precisa ter religião. Se tiver religião, está ótimo. Se tiver religião, está ótimo. Se não tiver, está ótimo. Porque as pessoas precisam se reconectar com o todo. Viver o todo e vivenciar isso não se aprende em escola. É por isso que eu estou dizendo que nós temos que seguir com a educação massiva das pessoas, mas oportunizar elas vivências que permitam elas ter o estalo e entenderem por que elas estão aqui e como é que elas podem ser felizes e plenamente e valorizar isso tudo porque é disso que a vida se faz. A vida se faz de conexões. Conexões a gente também pode chamar de amor. Os vários tipos de amor que nos movem, ainda temos os amigos, tem gente quase sem amigos, isso é muito triste, mas os amores todos, o amor à espécie, o amor à vida, a todas as vidas. O lema da Agapã é a vida sempre em primeiro lugar. Nós nunca diferenciamos qualquer tipo de vida da vida humana. Todas são igualmente importantes e para que uma seja feliz todas têm que estar bem. Quando uma está mal, todas estão mal. Nós dependemos das mesmas necessidades ambientais, todos. então essa é a nossa... E isso se manifesta em pequenas lutas, em grandes lutas, mas... Enfim. Isso é o que eu entendo. Bom, Milanese, gratidão por sua participação e que a mobilização de vocês continue por muito mais tempo com essa história que vocês são parte da história do ambientalismo brasileiro e que as causas sejam saindo daquela caixinha que a gente sempre fala, a gente está na Kombi, que a gente consiga superar essa Kombi e ganhar espaço cada vez mais. Até uma próxima, então. Até uma próxima. Nós estamos... Como eu disse, a população está muito sensibilizada. falta sensibilizar os governantes, né? a população está muito bem. A população está muito mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto